Léo Aguiar, lançamento aqui na ponta direita, tentativa com o Mineiro, olha o Mineiro, a zaga bobeia, faz o cruzamento, Wesley, ela foi! Gol! Do Mirasol, Wesley, camisa número 9, na marca dos 19 minutos da primeira etapa, o Mirasol abre o placar, bobeada da zaga do Monte Azul, o Mineiro, vai Danilo, com a perna esquerda, levantou lá pra dentro, bate e rebate, ela volta no rebote, o Otávio pegou de primeira uma puxeta, já sai jogando aqui no campo de defesa, vamos chegando na marca dos 22 minutos, o Mirasol tá vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0, Toque de bola, Du, Guilherme, de novo pro Du, ergue a cabeça, abre na esquerda, vem de novo, o Frank, olha, foi acionado aqui na ponta esquerda, Chegou na linha de fundo, cruzamento e o desvio e ela foi! Gol! É do Mirasol! Frank, camisa meia dúzia, 22 minutos do primeiro tempo, a jogada tava mais pro cruzamento, bom passe pro Cauã, dominou na entrada da área, bateu na trave! A defesa do Guamília Mineiro, o Danilo, vem pro cruzamento, aberto, jogada ensaiada, toque de primeira do Otávio pra dentro da área, Sobe Felipe Salina, faz o corte, provisório, o Danilo vem pro rebote, levantou pro Cauã, e ela foi! Gol! Do Mirasol! Cauã, camisa 10, na marca dos 40 e... Ferre, Danilo acaba errando ali, fica de graça pro Japa, ajeitou, bateu pra fora! É o Gomes, mandarino, levantamento pra dentro da área pro Luiz Fernando, tocou de primeira de cabeça, Danilo emenda de primeira! E aí E aí E aí E aí E aí E aí